Ora, saudações de NetWebautica, estamos aqui então para o meu vídeo da Item Shop, portanto, para a atualização destas lojas do Fortnite, para o dia, a contar para o dia 7 de setembro de 2020, portanto, já vamos aqui com os diazinhos de Julho, ok, e temos então aqui Baxi, Baxi, duravelmente misteriosa, portanto, temos a seguinte que recebeu então este estilo, um estilo assim mais carismático, portanto, aqui no estilo rosa, tudo bem, e aqui, se repararem bem, aquilo é uma espécie de olhos e de dentes, portanto, vou mostrar aqui qual é ela fixa, parece que estamos ali a ver uns dentes e uns olhos, uma coisa assim mais demoníaca, o resto disso aqui nem é todo preto e tem aqui uns contornos, então, a vermelha, muito fixe, temos também aqui esta mochila, parece que está nas orelhas, é uma espécie de bunny, pelo menos em sinês, em japonês ou chinês, portanto, está muito fixe, temporada nova, não sei se vê aqui mais, pessoal. Temos então aqui Fofura Royal, portanto, esta picadita, tem este som assim, pertence aqui ao Fofo, não é, não a Fofofofofo, este é o Fofo, temos esta mochila, tem muito personagem à Legend of Zelda, não é, tido de 200 freebugs, temos também aqui a líder da equipa de braços, está de volta, temporada 2, isto é ela, uma das skins mais velhas do jogo e que já tem muitas variações, a última delas foi a versão metálica para aquele pack de salve o mundo, não é, que agora dá acesso ao salve o mundo, temos aqui o lacinho, ok, está muito nice, você já conhece, temos também aqui a asa delta do braço, muito nice, 100 freebugs, a pata do braço, muito nice, e também a camuflagem de abraço, portanto, parte do conjunto, Corações Royal, Temporada X, temos tudo aqui, e este slider aqui ainda mais fofinho é, que é, força aérea e o urso, portanto, estamos lá, depois, foco, continua cá, continua a aparecer então esta skin na item shop, do foco, aparece de vez em quando, tem aqui a mochila Nude Chaps, Temporada 9, temos também aqui o contraste, que é uma skin para os e-veículos animado, não é, que contorna aqui também com esta picareta, que tem este fundo assim diferente, é a versão sombria, série das sombras, muito nice, depois arraso, ok, acessível aqui, porque ué, temos também aqui o navegador do bruto, que é uma skin que eu tenho, não é, é que podia fazer um refoundzinho deste, porque nunca o usei, e comprei ele. Temos o caranguejito, que ia dar o início da festa, para os dias de verão, e hoje realmente já esteve muito calor, esta hora que eu faço o vídeo, está muito calor, ainda é de noite, e está muito, muito, muito calor, muito. Temos então aqui o se solta, ok, 200 bucks, é engraçado, não é assim grande coisa. Continua cá, o Capitão América, não é, há que espremer, estamos já na terça-feira, e há que espremer então esta skin. Ou não teve a quantidade de vendas que é pequeno que quis, ou está a ter bastante sucesso, e ela continua cá para vender ainda mais, portanto, das duas uma. Ou não fez dinheiro nenhum, ou está a fazer dinheiro para caraças. Porque era para desaparecer no dia 4, e ela veio para cá sexta-feira, já está sexta, sábado, domingo e segunda. Quatro dias, não sei se quatro dias equivale ao dia 4 de Julho, mas pronto, temos aqui uma compra tipo GTA Online com a Rockstar a imitar, a Epicanos a imitar a Rockstar, neste sentido. Portanto, é o Capitão América, a skin da Marvel, muito fixe, temos aqui a mochila e também a picareta, e juntando estas duas, ele faz a animação de colocar a picareta nas costas, como um verdadeiro Capitão América iria fazer. Depois, temos aqui as tapeadoras do tubarão, são fixe, tem as de som assim, está muito bem, é fixe. Temos aqui também o cação, que é bom o seguinte para armas e vigas, que fazem os meus favores. Temos aqui o glider, este eu tive que comprar, está bastante bom, está muito, muito fixe. Temos também aqui a dentada dócil, não é? Isto são as seguintes criadas pelo user Sharktooth, não é? Portanto, temos aqui a cauda e temos também a mochila, o Kurtway é da mochila. Aí, calma, Kurtway é da mochila. Esta já não tem tanta graça, porque tem esta mochila mais normal, não tem cauda e a mochila também é grande coisa. Portanto, isto é a loja para o dia 7 de Julho de 2020. Usem o meu código NetWeb, estando usando o meu código que estão a ajudar a mim e ao canal. Desde já, agradeço. Vemos-nos na próxima loja. Não te esqueças de ativar o sininho, não te esqueças de comentar a tua opinião aí nos outros comentários sobre esta Item Shop. Dá o like, partilha com os teus amigos. NetWeb Kids Off. Arrasa! Tchau, tchau.